Música Bem, estamos de volta com você hoje, nesse momento, nós vamos falar sobre um tema que é um nome diferente, é um nome interessante. Limpeza profunda. E esse pensamento, esse tema, eu estava pensando, vendo esses dias, na cultura americana, a cultura da minha mãe, depois de longos invernos, todo mundo ali meio hibernado em casa, muita neve, e a neve sempre, quando você entra dentro de casa, ela traz muita água, porque a essência da neve, né, ela é molhada, e deixa carpetes sujos, e ficam úmidos, e a casa fica fechada. Quando vem a primavera, nesses lugares frios, eles fazem uma limpeza bem extensa, uma limpeza profunda, que eles chamam de Spring Cleaning, Spring, primavera, Cleaning, limpeza. É aquela limpeza assim, sabe, de tirar tudo do lugar, preparando já para primavera, verão, arejar a casa. E eu peguei esse pensamento de, essa limpeza profunda, de como ela é importante, periodicamente, nós fazermos ela. Mas não na nossa casa, não no nosso ambiente exterior, mas fazer essa limpeza profunda, num ambiente onde ninguém vê, aonde as pessoas não podem detectar, mas aonde Deus vê, aonde o Espírito Santo enxerga, que é dentro da nossa alma. Uma limpeza profunda em atitudes, em atitudes pecaminosas, que muitas vezes, nós permitimos aqui dentro, e não fazemos uma limpeza, tiramos ela e pedimos que Jesus venha com o sangue dele, lavar e limpar. Então hoje, nós vamos começar com esse pensamento de limpeza profunda, num salmo de um homem que vira e mexe, ele vinha para Deus justamente porque tinha coisa no coração dele que não estava bem, ele precisava dessa limpeza, o nome dele era Davi, o rei Davi. E aqui, no salmo 51, é um salmo de arrependimento, um salmo onde ele chega cheio de sujeira, cheio de pecado, de atitudes pecaminosas, é onde ele é confrontado, e ele se rende a Deus e fala assim, Senhor, está errado aqui, o meu interior precisa de uma limpeza profunda, preciso do teu perdão, daquilo que está me sujando, porque o pecado mancha a nossa vida. E aqui nós vamos ler então, do versículo 6, olha que tremendo, o versículo 6 do salmo 51 diz, Eis que, tu te comprases Senhor, na verdade, no meu interior, dentro de mim, e no recôndito, no lugar a sós, tu me fazes conhecer a sabedoria. Eis que, tu te comprases na verdade, Deus ama a verdade, mas aonde? Dentro de mim, no meu coração, no meu íntimo, e nos momentos a sós com ele no recôndito, no lugar aonde eu estou a sós com Deus, ele me faz conhecer a sabedoria. Interessante, aqui nesse recôndito, não está falando do templo, no tabernáculo, na igreja, ele está falando do teu momento a sós com Deus, no momento que você está ali, que você está em oração, buscando Deus, naquele momento onde é só você e Deus. Nesse recôndito, ele quer que você entenda a importância de ser verdadeiro. Eis que tu comprases com a verdade. Se tem algo no teu coração que não está bem, você vai dizer para Deus, você vai ser honesto com Deus. E é interessante esse pensamento, né? Falar sobre aquilo que está no teu coração. E muitas vezes a gente pensa que falar com Deus é algo só limitado a um culto de oração, ou uma vigília, ou um momento de encontro com pessoas, um grupo familiar, ou falar com Deus é só na igreja. É muito importante congregar e na casa de Deus, com certeza, nós falamos com Ele. Mas falar com Deus não é só restrito a esses momentos de culto, de busca. Falar com Deus é algo que você pode fazer 24 horas por dia. Falar com Deus é algo que você pode fazer no teu carro, na tua condução, no barco, numa moto. Não é? Claro que de olhos abertos, num ônibus, num coletivo. Você pode falar com Deus trabalhando, limpando a tua casa, cozinhando no teu fogão, estar em sintonia com Ele. Você pode estar em sintonia com Ele num restaurante, num lugar público, num avião. Você pode estar ali com Ele num lugar, numa sala, numa sala de espera, num supermercado, em qualquer ambiente público, aberto ou fechado. A tua mente pode estar em Deus. E hoje, nós vamos falar sobre uma característica muito importante para que haja limpeza profunda no nosso coração. Chama-se verdade. Por isso, o salmista fala, a tua vontade é ver a verdade no nosso coração. Por favor, Senhor, me ajuda a conseguir essa sabedoria no meu coração. E me ajuda-me no meu particular, no momento que eu estou a sós. Essa sabedoria vai me levar a ser honesto. E na honestidade e na verdade, tu vai, Senhor, através dessa verdade, poder me consertar. Eu quero começar aqui hoje com algo meu, pessoal. Como é que eu posso falar de limpeza, se eu não tenho também buscado fazer, diante de Deus, uma limpeza minha, pessoal? Isso me faz lembrar de uma época onde eu estava ali, me aproximando mais de Deus. E Deus ali me mostrou algo. À medida que eu ia me aproximando dele, de que havia no meu coração algumas atitudes que precisavam da limpeza dele. E eu precisava reconhecer. E para a gente reconhecer algo em nós, precisamos ser verdadeiros. Às vezes a verdade, como diz aquele ditado popular, a verdade fere. Por que ela fere? Porque ela mostra para a gente como é que a gente está. Ela nos desnuda, ela nos tira aquela capa. E eu lembro que Deus foi muito honesto comigo. Sobre a atitude de julgar no meu coração. Atitude de crítica no meu coração. Criticando. Às vezes nem com a boca aberta, mas no meu coração. Vendo uma situação, criticando. Vendo uma pessoa, a criticando. Vendo pessoas, situações, julgando elas. E aí eu estava ali orando, pedindo as bênçãos de Deus. E Deus mostrou para mim que eu estava precisando abrir mão no meu coração desta atitude. E nós temos que ser verdadeiros. Quando Deus fala conosco, e a gente está com a atitude, por exemplo, de julgar. E outras atitudes, muitas vezes até falta de perdão. Eu lembro uma época que eu estava muito triste. E quando a gente está com a falta do perdão na nossa vida, que é um pecado. Nós sempre procuramos justificar esse pecado. Como? Ah, eu não posso perdoar, porque eu fui muito ferida. Aquela pessoa me humilhou, ela estava errada. Sim, com certeza as pessoas que nos ferem, machucam. E muitas vezes a culpa nem sempre é nossa. Somos feridos por pecados alheios dos outros. Por atitudes maldosas de outros. Mas a gente, muitas vezes, quer pegar isso e justificar a falta do perdão. Eu não vou perdoar, porque eu tenho todo motivo. Eu tenho a razão, fui ferida, não fiz nada. A pessoa fez isso e assado. E eu estava aqui no meu cantinho. E a pessoa, sabe, me traiu, me feriu, traiu minha confiança, me machucou, falou mal, denegriu, julgou, fofocou. Sabe, e inúmeras coisas você pode dar aí o nome. E isso é interessante, porque muitas vezes nós queremos justificar o motivo pelo qual nós não estamos obedecendo a Deus. Mas pecado não pode ser justificado. Só tem uma coisa que vai fazer a gente lidar com o pecado. Pecado não deve ser justificado. Pecado deve ser confessado. No momento que eu comecei ali, queria argumentar com Deus. Ah, mas sabe Deus, aquela pessoa fez isso e fez aquilo. E é isso. Pecado não deve ser argumentado, justificado. Sabe, colocado assim, ah, mas eu tenho um motivo, eu tenho uma razão. A razão, né, argumentando com Deus. Não. A Bíblia diz, se nós confessarmos os nossos pecados, os nossos erros, as atitudes negativas no nosso coração. Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. Tem injustiça no meu coração quando eu critico os outros. Tem injustiça no meu coração quando eu sou julgadora de outros. Tem injustiça no meu coração, injustiça quando eu não abro mão e perdoo aquela pessoa que me fez a ofensa. Tem injustiça no meu coração quando eu falho com a verdade. Conto só metade da história e não deixo a outra. Conto metade de um fato, conto meia verdade. Meia verdade não é a verdade. Então tem injustiça no meu coração quando há falsidade, quando há dolo, quando eu estou ali, sabe, falando por trás de alguém em vez de ser honesto, quando eu estou faltando na verdade com aquela pessoa, quando eu estou com sentimentos de vingança no meu coração. Há injustiça no meu coração quando eu, dentro dele, eu permito ressentimento, ódio, raiva, ira, rancor. Que me fazem ter raiva daquela pessoa, vontade de me vingar daquela pessoa. Portanto hoje, essa limpeza profunda deve ser feita. Mas ela deve ser feita com algo chamado verdade. A verdade vai nos confrontar. Mas nós não podemos omitir, esconder e procurar dizer sim, aconteceu, eu errei. Ou eu não estou perdoando. Mas nós não podemos também dar motivos. Não é? A gente sempre quer justificar. Ah, eu estou assim porque alguém fez isso comigo, então por isso que eu estou com essa atitude. Lembre-se, pecado não pode ser justificado. Só tem uma maneira de lidar com o erro, de limpá-lo, tirá-lo do nosso coração. É levar para Jesus e confessar. Se confessarmos os nossos pecados. E para isso a verdade é necessária. Você deparar com o teu coração e ser honesto e sincero. Primeiramente com Deus e depois com você. Nós entendemos que pecado tem nome. Então você vai dizer o nome daquilo que você tem cometido. Se é inveja, se é um sentimento de mágoa, se é uma mentira, se é algo que você sabe o que é. Por isso Deus fala tão claro conosco, que Ele ama a verdade dentro de nós. Porque muitas vezes você pode falar algo e não está no teu coração o que você está falando. As pessoas podem acreditar, mas Deus, Ele vê o nosso coração. E em última instância, quem nós devemos agradar não é o homem, mas é a Deus. Deus é que conhece os nossos corações. E aqui nós estamos vendo então hoje, que quanto mais nós chegamos perto da luz de Deus, mais perto de Jesus, nós vamos ser deparados com erros e atitudes. Porque quando eu estava chegando perto de Deus em oração, buscando, foi quando o Espírito Santo colocou a luz dEle e me mostrou. Me mostrou como é que estava o meu coração. Me mostrou atitudes que precisavam ser tratadas. Mas elas só viriam a ser tratadas se houvesse verdade para reconhecer. Se eu fosse honesta, porque verdade, ela compõe, a verdade ela é um todo. O que que compõe a verdade? É a honestidade do meu coração. É a sinceridade do meu coração. É o meu coração ser honesto e sincero com Deus. Sabe, vamos ver aqui na Bíblia algumas pessoas que não eram sinceras. Por exemplo, os fariseus. E os fariseus, você pensa, ah, era um bando de pecadores. Não eram, não. Eles não tinham atitudes corretas. E fazia deles ter, então, atitudes pecaminosas. Tinham, eles tinham atitudes pecaminosas. Mas eles eram um povo religioso. Que estava no templo. Que queria buscar Deus. Mas eram muito inflexíveis, imperitentes. Não eram regidos pelo amor, pela compaixão, pelo perdão. Eram movidos pelas leis, pela letra. Tudo certinho. Pela religiosidade. E isso incomodava Jesus. Jesus não se importava almoçar, jantar, passar tempo junto com os pecadores. Jesus não gostava de pecado. Jesus não gosta. Deus não suporta. Deus não pode conviver com o pecado. Mas os pecadores, Jesus ama. Esse pecado que você está envolvido aí, não agrada a Deus. Mas a tua vida, Deus ama. E Jesus via aquelas pessoas pecadoras, complicadas, vida difícil. E ele sentava com elas, comia com elas, jantava. Mas Jesus tinha dificuldade. Dificuldade, dificuldade em se relacionar com os fariseus. Porque os fariseus, que eram chamados doutores da lei, os sábios da lei, eles eram hipócritas. Eles viam o erro nos outros, mas nunca viam o erro neles mesmos. Não viam que eles faltavam em graça. Que eles julgavam os outros. Que eles criticavam os outros. Que eles se achavam melhores que os outros, que é orgulho. Eles não viam essas coisas no coração deles. Achavam todo mundo errado, menos eles. E aqueles que estavam errados, Jesus sentia compaixão. Porque eles sabiam que eles estavam no erro. E talvez não tinha aquela força para sair. Mas eles não eram... Não julgavam os outros. O que fazia Jesus ficar muito... A palavra aqui é contrariado, chateado. Eram aqueles que se diziam tão certinhos. Mas no coração não havia a verdade. Eram hipócritas. Falavam uma coisa, viviam outra. Exigiam dos outros, mas eles mesmos não faziam. E isso deixava Jesus muito incomodado. Então aqui, Jesus começou a tratar desses homens. E vendo que no coração deles não havia a verdade. Eles exigiam dos outros, mas não viviam. E isso que Jesus mostrou para mim. O dia que eu comecei a me chegar mais perto dele. Falei assim, Raquel, trata o teu coração. E o lugar para tratar é comigo. Eu cuido dele. Eu curo ele. Eu perdoo você. Mas tu tens que ser honesta. Tens que ver. Que no teu coração está faltando amor. Está faltando perdão. Está faltando aceitação, tolerância, paciência, bondade. E aí que eu quero começar a trabalhar. No teu interior. Mas para trabalhar em ti, diz o Senhor. É necessário sermos honestos, verdadeiros, sinceros com Deus. Não tem como tapar sol com peneira. Esconder atitudes de Deus. E quanto mais perto você chegar dele. Mais essas atitudes vão vir à tona. Porque a luz de Cristo. Da qual nós estamos nos aproximando. Ela vai bater-se. Vai refletir. Vai mostrar. O real estado do nosso coração. E é no coração que vem a luz de Deus. Porque às vezes as pessoas têm a ideia. De que uma atitude só está da boca. Da boca. Fala da boca para fora. Mas o que a tua boca fala. É o que o teu coração está cheio. As atitudes que você tem. Que você não percebe. De invejar. De criticar. De ser maldoso. De ser impaciente. Elas nascem aqui. Então é aqui que nós precisamos de perdão. É aqui que nós perdoamos, elevamos, aceitamos e amamos. Se o meu coração não está em sintonia com a minha boca. Tem algo errado. Porque não é só falar algo. Meu coração tem que sentir e viver aquilo que eu estou falando. Você está entendendo? Porque às vezes a verdade está da boca para fora. E dentro do coração é um outro sentimento, muitas vezes, que nós abrigamos. Por isso, os fariseus nunca conseguiram perceber quem Jesus era. Os pecadores, aqueles que talvez erraram, fizeram muita coisa errada, muitos vinham para Jesus. E aceitavam Jesus. E percebiam que ele é Deus. Mas a dureza do coração dos fariseus, de justiça própria. Eu sou bonzinho? Eu sou correto? Eu sou melhor? Eu sou orgulhoso? Eu sou isso? Eles não percebiam que diante deles, na frente deles, estava o Todo-Poderoso El Shaddai. Deus, Javé, o Todo-Grande Eu Sou, Messias, estava bem ali. Isso nos faz dizer aqui um pensamento que eu peguei de um livro sobre santidade que diz assim, Somente quem possui um coração puro percebe Deus. Quando a gente está muito, muito, muito envolvido com muita maldade, muita coisa errada, nosso coração não percebe a presença de Deus facilmente. Porque nós estamos embrulhados, tenazmente, embarrados com tantas atitudes, amarrados, né? Embrulhados, sabe? Com coisas que ferem a Deus. E aí a gente não percebe Ele, mas aquele que tem um coração voltado a Deus, que busca pureza, que é verdadeiro, este perceberá a presença de Deus. Quanto mais puro e verdadeiro nós formos, mais perceberemos e seremos sensíveis ao mover de Deus, a voz de Deus, ao seu toque, à sua atuação nas nossas vidas. Mateus capítulo 5, versículo 8, fala, Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. A pureza verdadeira, a limpeza faz com que você vê Deus. Quanto mais limpo, quanto mais puro, quanto mais trabalhado o meu coração, maior será a minha percepção de Deus. Maior eu vou ver, entender, perceber e ter esse contato, maior será o meu mais profundo, o meu relacionamento. Nas águas mais profundas eu vou mergulhar, porque eu abri o caminho com a verdade. Verdade de confessar, de falar, Deus, está aqui meu coração, é aqui, eu. Muitas vezes a gente fala, ele está errado, ele fez, ele erra, Deus quer que nós falamos, eu erro, eu faço, eu fiz, está comigo. Vamos parar de pontar os dedos para os outros, vamos começar a deixar essa luz entrar no nosso coração. E Deus vai falar conosco, sabe para quê? Por quê? Porque ele quer a gente mais perto dele. Pecado separa a gente de Deus. Pecado não nos aproxima mais de Deus. Pecado é algo muito terrível, porque aquilo que ele mais promove é o que Deus menos quer. Deus não quer a separação da gente dele, mas o pecado consegue afastar a gente de Deus. Então vamos ser honestos para que nós venhamos a nos aproximar de Deus. E na honestidade, haverá a confissão. E a confissão, haverá também, claro, o arrependimento, a confissão, confissão e o perdão. É muito profunda essa palavra hoje. Eu espero que, com certeza, Deus está falando ao teu coração, porque ele está falando comigo. A verdade, a pureza, a transparência, nos leva a perceber Deus. Amém? Nós vamos falar aqui sobre outras coisas muito importantes, mas eu vou esperar aqui um pouquinho, porque nós vamos dar um pequeno intervalo para você agora aí, pegar o teu café, tua água, mas não saia daí, tá bom? Nós vamos voltar daqui a pouco mais com você, falando sobre a limpeza profunda que Deus deseja fazer no teu coração. Daqui a pouco mais, nós voltamos. Eu quero mais, mais alegria, mais, mais, boas novas, mais, mais, paz de Deus pra mim. E aí E aí E aí E aí E aí